Música Sim malta, isto foi o eu tocar Também escolheu uma música que o nome tem um L, também não foi sensato da minha parte, né? O vídeo de hoje é sobre a nova tradição do canal de Karnashid Se é segunda-feira, é sinal que ontem, no domingo, a SIG estreou mais um programa de merda Depois de Super Nani, de improviso, agora temos o Divertidamente A SIG está a esforçar-se mais para vender algum conteúdo ao público do que muitos chiganos em algumas feiras Ai, não quer comprar um relógio? Uma carteira? Um casu? Isto nunca acontece, até porque se os chiganos vendessem casus, agora estava aí toda a gente Para quem não teve a possibilidade de verbo de improviso, a explicação é muito simples Todas as semanas, quatro portugueses desconhecidos vão jogar a equipa vários jogos muito simples A cada jogo vão acumular dinheiro e o dinheiro que acumularem poderá ser arrecadado no último desafio da noite Falta apenas um detalhe, é que os nossos concorrentes vão fazer tudo isto hipnotizados Eles estão hipnotizados E então dentro dessa hipnose é-lhes colocado pequenos entraves para eles conseguirem realizar o problema Mas de uma forma muito mais divertida Divertida-mente E como é uma coisa que está... Bem-vindos ao Divertida-mente Um programa para mentes divertidas É divertida-mente Ah, pá Eu a pensar que os meus tabucadilhos eram estúpidos, pá E aquilo começa tudo muito bem, está lá um espanhol Vem de fora, o gajo vem de fora E começa lá, muito bem, olha aqui para o meu dedo, está a chegar 3, 2, 1, dorme E é incrível, porque aquilo resulta também em casa Porque eu tentei ver um bocadinho e estava lá Eu não sei se alguém acredita que o pessoal fica mesmo hipnotizado com aquele programa Mas que realmente os gajos se estão a esforçar para fazer um conteúdo domingo à noite Realmente estão Há esforços que estão um bocadinho em vão E por que não dar-lhe uma pitada de humor sexual? Margarida, acreditas que todas as pessoas à tua volta estão nuas? Oh, querida Oh, querida Oh, querida Eu não sei que vou me cobrar aqui Você parece que está a filas Desculpa, desculpa, mas é assim tão desagradável. Say what? Oh, João, tive-me isso na cara. Ou seja, aquela senhora acreditava que tinha levado com a p**** do manzarra na bochecha e estava... Oh, João, para. Oh, João, para. Oh, isso não... Dez duas uma. Oh, senhora, até ele ganhou o gosto e pronto, nem se importou assim tanto. Oh, se calhar o manzarra também... É porque o Nuito também não incomoda. Desculpa, mas é assim tão desagradável. Foi assim, foi assim. Foi só uma coisinha. Se fosse eu já não, se fosse eu já... Desculpa, mas é assim tão desagradável. Isto é muito giro, não é? Houve uma cena que quase que me fez rico foi esta. Portanto, mais aqui umas bebidas. Oh, meu filho! Epá, isto tá, consegues... Oh, meu filho! Tu a nível de... Oh, meu filho! Tu realmente assim terminar as bebidas, se calhar... Oh, meu filho! Tu realmente tem muita graça. Sem bebida! Uma copos com carasas! Então, não é fixe? O copo a ir e a espalhar a bebida para cima dos outros é a nova tarte na cara. É um clássico da comédia e também um exemplo prático quando os guionistas não têm tempo para escrever piadas como deve ser. Então, e aqui o que é que vamos fazer para o pessoal sorrir? Hmm, deixa-me pensar, já sei. Ativa merdas. Ativa merdas que resulta sempre muito bem na televisão. E, pois claro, como não podia deixar de ser, se eles estão hipnotizados, eles não têm noção do que está a acontecer. Então, eles depois veem as figuras que fizeram. Agarra aqui, agarra! Agarra aí! Agarra aí! Sem burgonha! Eu não vi uma zarra nu. Vi uma zarra nu. Não vi uma zarra nu. Estar aqui, ver que fiz aquelas coisas e não me lembrar é muito fascinante. Digo-te já, mano, que tu tens muita sorte. Quem me deve também não me lembrar de nada, porque eu assim conseguia apagar este programa da minha cabeça e fingi que tinha tido um domingo à noite descansado. Mas não. É assim que tenta. É assim que tenta. É assim que vai. É assim que está a ir a todas. É assim que custa. Um programa de merda. Oi, está cá. Bom, venho aqui. Vou servir aos meus telespectadores. Bora lá! E vão embora. Eu e isto que eu vou usar para vos hipnotizar. Ah! Não é, pá, não é. É o meu cartão do ginásio. Ah! Por falar nisso, na sexta-feira vai ser lançado o primeiro episódio daquilo que será uma saga que me vai acompanhar nos próximos meses sobre eu perder peso. É verdade. Isso vai acontecer. Por isso, para quem ainda não teve a possibilidade de ver, deixo aqui a introdução. Está bem, pessoal? Nunca sei sair assim. Estás a ver? Por isso vou sair, hipnotizar e vocês vejam a intro. Está bem. Viva! O meu nome é Ruben Dranco. Eu sou a stand-up comedian. Sim, eu sou este gajo. E há alguma coisa sobre mim que vocês têm de saber. Não sei se vocês já repararam ou não que estão passados por seguir na minha vida vocês. Mas, eu sou o gajo. E então eu decidi que alguma coisa tinha de mudar. Por isso, nas próximas semanas, isto é o que vai acontecer. O meu nome é Ruben Dranco e eu vou começar a perder peso. Aplausos. 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 Obrigado.